A reunião com o secretário-geral da NATO foi à porta fechada, houve algum nível de informação partilhado, mas não há, digamos, nenhuma indicação muito mais clara, por além daquilo que, creio que todos podemos constatar, quebra da coesão interna por parte dentro da Rússia, um sinal de facto de enfraquecimento da liderança de Putin, mas nada disso altera aquilo que é o ponto fundamental, que é que temos que continuar a apoiar a Ucrânia para impedir que quem viola o direito internacional possa vencer esta guerra e assegurar que a Ucrânia tem condições para conquistar a paz de uma forma justa e duradoura. E por que está mais perigoso? Bom, isso aí nós veremos o que é que vai acontecer no futuro, mas que é que o nível de perigosidade que já revelou é suficiente para estarmos preocupados.